Você, Júlio César, eu vou pra onde agora, Júlio César? Vem pra Jampa. É, ele dizendo aqui carinhosamente, vem pra Jampa. Ei, você já conhece a Jampa Imobiliária? Deixa eu falar pra você diretamente, direto, direto, diretamente. Onde eu ando na rua, pessoal? Ali, a Jampa Imobiliária é aquilo que você fala na televisão, você fala aqui na televisão, porque estão pagando pra falar lá também. Mas é tudo isso que eu digo pra você. É um local onde tem uma equipe especializada, por isso que tá crescendo dia a dia. Tem uma equipe especializada, porque eles tratam um apartamento vendido, não como um apartamento vendido, tá? Não como uma forma de renda, mas sim como também a realização de um sonho. Você sair do aluguel, existe sonho maior do que você dizer assim, começar a pagar o que é seu, sair da escravidão do aluguel? Você sair do aluguel hoje, meu irmão, é pagar o que você vai deixar pro seu filho futuramente. Você paga aluguel hoje, olha, faz eu, vou falar por mim. Vai fazer quatro anos em dezembro que eu já tô em João Pessoa Definitivo. Vai fazer quatro anos que eu pago aluguel. E aí? Tô deixando pra quem? Pra ninguém, né? Tô pagando aluguel, amanhã eu tô devendo a mulher. Você é desse jeito, se eu falar pra você, viu, Guguinha? Se eu falar pra você que você pode ter, ó, entrada facilitada, zero de entrada, tem apartamento que é melhor do que você paga aluguel hoje. Eu te digo assim, você vai encontrar apartamento melhor do que você tá pagando aluguel hoje, tá? Sem entrada e ainda mais barato do que seu aluguel. Quanto é que tu paga de aluguel hoje? Me diz aí. Se eu sei que você vai encontrar empreendimentos, tá? Com playground, área infantil, até com piscina. 550 reais, zero de entrada, documentação inclusa. Entre em contato com a Jamp Imobiliária agora. Aproveita esse feriado que você tá aqui agora, faça um teste. A equipe da Jamp Imobiliária agora tá no Tambiá Shopping. Você pode entrar em contato com o Eder aqui agora. 98... Peraí, deixa eu ver o telefone. 988755553, tá aqui o telefone. E o Eder vai falar com você agora nesse 8181 aqui, ó. 9818155553. Entre em contato com o Eder agora. Aí diz, Eder, o doibinho da TV diz que eu vou sair do aluguel. Como é? Aí ele vai te explicar. Vai agora. Vem pra Jampa. Aí faz o seguinte, vamos fazer um acordo. Quando tu comprou um apartamento, aí tu me chama de casa nova. Tá bom? Eu vou. Boa ideia, olha. Comprou um apartamento na Jampa, mas faz o acordo.